Música Duas famílias rivais, duas histórias de amor e uma primorosa festa regada a farta comida italiana O mote deste livro é o amor, é uma cena que se desenvolveu na Itália e depois se perpetuou em Londres Onde se fixa a família, este casal aqui, que é todo protagonista da obra Essa é uma obra simples, ela é fácil de ler, eu li ela em dois dias, este fim de semana Não é um texto primoroso, não é tão bem escrito, mas é legal e é interessante E vai interessar a muita mulher que gosta de cenas românticas Música Música